Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o último pare do programa. Junto a Serguintena, o Uragano Dance tomou a ponta. Livrou meio corpo de vantagem para estar em grado, correndo em segundo, expresso polar. A cabeça corre em terceiro, avança, tenta e toma a segunda colocação. Assim, corre na segunda metade da reta oposta e na ponta continua o Uragano Dance, mas tem meio corpo de vantagem. Expresso polar corre em segundo, assim termina o reta oposta, vão dar início à grande curva. O Uragano Dance mantém cabeça apenas de vantagem, expresso polar corre em segundo. Lá por fora, o Stalingrado corre em terceiro, o Lumacaia aparece em quarto, Londrinita em quinto, em sexto. Vai atuando o Guardião Ângel, assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva. E por dentro tem vantagem, o Uragano Dance, cabeça apenas de vantagem para expresso polar, correndo em segundo, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, expresso polar avança por fora. Vai tentando a primeira colocação, juntamente com o Stalingrado. O Stalingrado dominou, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Lumacaia avança por fora, tenta e toma a segunda colocação. Avança por fora e tenta a primeira, juntamente com o Londrinita, mais desgarrado. Três brigando pela primeira colocação. Lumacaia dominou, livrou a cabeça e pescoço de vantagem. Voltou lá por dentro o Stalingrado a tentar a primeira colocação. Stalingrado voltou à ponta. Voltou a livrar um corpo inteiro de vantagem para o Lumacaia, correndo em segundo. Vão se aproximando do vencedor. Stalingrado tem vantagem. Cruza a faixa final. Stalingrado, Lumacaia, Londrinita, Guardia Angel ou Fera do Car e os demais. Vamos aguardar o placar. Tchau.